Você já ouviu a expressão que se a vida te der um limão, faça uma limonada? Você se lembra muito bem de Davi. Davi tinha apenas uma funda e algumas pedras na mão. E Moisés então? Moisés tinha apenas um cajado em frente ao mar vermelho. Mas o que fez toda a diferença? Foi a unção divina que ele se carregava. A pergunta é, o que você tem nas suas mãos? Sabe por quê? A unção de Deus é algo que vem pra capacitar. Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte, quando na batalha está. Qualquer coisa virá a arma, nas mãos de quem tem um sangue. Uma queixada mata o mil, uma capa abre o rio, assim foi no rio Jordão. Olha o Davi aí, ó. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte à cadeia. É na unção, é na unção que você encontra poder. É na unção, é na unção que você aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção, é na unção que você encontra poder. É na unção, é na unção que você aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma Nas mãos de quem tem um são Uma queixada mata mil Uma capa abre um rio Assim foi no Rio Jordão Uma pedra vira bala Um tromber da terra bala E as muralhas vêm ao chão É na unção divina Que você passa por cima do inimigo e vai E aonde você chega a diferença faz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É na unção divina E Deus chega e extermina quem se levantar Mesmo que esteja preso comece a cantar E Deus manda um anjo forte e a cadeia É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence, nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence, nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido Em nome de Jesus Se esse louvor te abençoou Compartilha com mais pessoas Deixa o seu like Se inscreva em nosso canal E os votos que eu tenho para a sua vida É que a unção divina esteja sobre você Que Deus nos abençoe E a unção divina esteja sobre você